Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre a temporada do Goiás, como eu falei, mais um jogado no lixo nessas últimas temporadas e aquela mais decepcionante, onde o Goiás pra mim teve o pior custo-benefício da sua história, onde investiu sim alto, um dinheiro que o Goiás tinha então eu não julgo a questão do investimento, isso o Goiás precisava fazer pra essa temporada, eu só julgo a forma que foi feita eu falei, o Goiás poderia ter desistido dessa temporada, eu sei que parece um pouco pretencioso falar isso agora mas ao momento que o Andrino chegou, não tinha como mais o Goiás fazer absolutamente nada ele chegou faltando 10 dias pra fechar a janela basicamente, não tinha como o Goiás montar um time competitivo o Andrino conseguiu fazer, só que nisso, é uma questão lógica de mercado, eu não tenho aqui os contratos pra passar pra vocês quando você precisa de um meio atacante, faltando 5 dias pra janela, ele pode valer 80 mil mas se o empresário pedir 140, você vai aceitar, e isso o Goiás acabou tendo que fazer e é o mercado, não tem o que você fazer, você tá em reta final pra mim, como eu falei, o Goiás deveria ter desistido desse ano não deu certo, o Goiás não conseguiu planejar com antecedência, não teria como fazer 15, 20 contratações na Série B o Goiás tentou até que deu certo naquele começo, veio a segunda janela, aí sim o Goiás tendo mais tempo poderia ser mais caprichoso e investir mais, ele não conseguiu ir no mercado não fez contratações pontuais e morreu no meio de tabela da Série B um cenário que já estava bastante claro então em termos de desempenho, de postura, eu entendo que há sim a falta de personalidade do elenco há erros da diretoria do Goiás com toda certeza, esse é o principal ponto o Goiás que montou dois times, basicamente três, aliás teve a janela do primeiro, não deu tempo, contratou de qualquer jeito pro Goiás não teve a janela do segundo pra Série B, também foi no mercado desesperadamente e agora esta última janela também pífia, sem a chegada de importantes atletas o time do Goiás peça por peça não é ruim na Série B mas não compensa você manter esse tipo de jogador dentro do seu plantel atletas que não demonstraram uma personalidade, uma garra, um tamanho de sentir a pressão de um clube como o Goiás, inclusive o próprio técnico Wagner Mancini ele pontuou isso na sua entrevista coletiva e mencionou que o Goiás ainda estava lento pra temporada que vem em relação ao seu planejamento pra 2025. Sobre questões contratuais quem tem contrato no Goiás pra 25? o goleiro Tadeu, Tadeu hoje com 32 anos, os jogadores eu vou pegar só os caras que vêm jogando mais na Série B o Diego Caito também tem contrato pro ano que vem o David Braz até o final de 2025, esses são os únicos no sistema defensivo do Goiás no meio de campo o Nathan Melo tem contrato da mesma forma o Regis, infelizmente o contrato até o final do ano que vem e o Rafael Gaba até o término do campeonato Goiân tá bom? Pro setor ofensivo, o Goiás renovou com o Herculan até o final de 2025 o Pedrinho também tem contrato até o final de 2027 e é só, é só o John aliás o John Vasquez também se eu não estiver enganado ele tem contrato até o final do campeonato Goiân então são esses jogadores, o restante todos eles se encerrando já agora no mês de dezembro sendo honesto com vocês, não faz sentido o Goiás permanecer com a grande base desses jogadores se essa base não foi vitoriosa não faz muito sentido eu renovaria, eu manteria vamos colocar assim pro ano que vem basicamente o Tadeu acho que é uma peça que apesar dos pesares tenham o seu valor o Messias também eu renovaria pra 2025 o Lucas Ribeiro também apesar desses últimos jogos meio vacilão acho que o Lucas Ribeiro pra Série B ainda é um bom zagueiro e talvez o Reinaldo eu colocaria um asterisco aí no Reinaldo pro ano que vem e o Douglas Teixeira dependendo, acho que pode ser uma aposta interessante pro campeonato Goiân no restante eu não continuaria com nenhum pro meio de campo eu continuaria com o Nathamelo tem contrato acho que é um volante jovem tem personalidade talvez com o Edson talvez e o Rafael Gava acho que o Rafael Gava merece essa renovação até o final do ano tem o Dieguinho também o Dieguinho junto com o Juninho acho que são peças também fundamentais a temporada do Dieguinho não é boa mas mesmo o pouco do Dieguinho ele é muito pra uma Série B de Campeonato Brasileiro e principalmente pra um clube que contrata mal igual o Goiás eu garanto pra vocês saindo o Dieguinho agora daqui 5 anos a gente ainda vai estar sentindo saudade de um lateral razoável mas que tem relativa qualidade com a bola dos pés talvez o último lateral direito que não atormentou o torcedor do Goiás tenha sido o Vitor ali na reta final só também e de lá pra cá o Goiás sofreu pra caramba até achar o Dieguinho então eu renovaria com ele pro ano que vem e no ataque eu continuaria com o Paulo Baio vocês podem me xingar mas eu acho que pode ser um jogador interessante pro banco de reservas talvez com o Edu tem que olhar essa questão física do jogador o Hildo também eu penso que é um jogador que pode agregar pra uma realidade de segunda divisão e o Wellington Matheus no restante eu não renovaria com mais nenhum atleta pode deixar a sua opinião o que você pensa sobre esse assunto e como o Goiás pode até mesmo utilizar essa reta final da Série B pra avaliar alguns jogadores igual por exemplo o Aloysio Souza que voltou de lesão ainda não vem jogando o Marcão que é um jogador titular mas pro ano que vem eu penso que o Goiás tem que tentar mudar um pouco da cara desse time e o primeiro passo são as não renovações eu penso que o Goiás